Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might. Estou trazendo para vocês aqui Call of Duty Modern Warfare 2, a campanha. Já lançou faz uns dois dias, mas infelizmente não consegui gravar. Para falar que eu não tinha conseguido gravar, eu gravei até essa missão aqui. Só que o áudio ficou todo zoado, eu não sei o que estava acontecendo, porque não é no áudio todo, mas várias partes estavam dando umas distorções, sei lá, enfim, estava ruim. E agora eu estou gravando aqui usando a OBS para ver se resolve, porque eu estava usando o programa que normalmente eu uso para gravar a gameplay. E bora lá, fiz alguns testes aqui no OBS, as mesmas missões que eu tive problema de áudio, gravei aqui de novo só para testar, não deu problema. Mas vamos lá, começar aqui, e é isso aí. Vou jogar aqui no modo normal porque não gosto de passar muita raiva. Está bem legal a campanha, graficamente está muito bom, até onde eu joguei. Eu cheguei numa missão lá que é em Amsterdã, lugar que eu conheço pessoalmente, eu estive lá em 2018, se eu não me engano, ou 2017. Uma cidade muito bonita, tirando o cheiro de maconha. E fiquei impressionado, cara, como está muito parecido. Uma coisa que eu não curti muito na dublagem é a voz forçada dos personagens, tentando deixar a voz mais grossa, sabe? Aí fica tudo falado assim... Olha lá. O jogo está rodando muito liso, está muito bonito. Muito show de boa lá mesmo. O que você está vendo? Pessoal armado, blindagem e equipamentos, tudo russo. Que porra que os russos estão fazendo com o Gorbrani? Fornecendo pro Ira armas ilegais. Você ouviu isso, Shadow? Positivo. Dois coelhos, uma cajadada. A gente tem que identificar o Gorbrani antes de atacar, pessoal. Gosto. Você consegue ver o general? Tem um com escolta armada. Os russos estão bem felizes de ver ele. É a última vez que eles vão ver. Fica de olho no velho ali. Tô vendo o general Gorbrani. Ok. Todas as estações, alvo confirmado. Shadow 1, o lançamento está liberado. Entendi, encarregado. Ghost, você está muito perto da área. Esse lugar vai pelos áreas. Ok, aprovado. Pode mandar. Todas as estações, Shadow 1 aqui. Está tudo certo com o míssel. Aguardem o lançamento. Confirmando. Alvo marcado. Dois. Um. Agora! Viesse o lançado! Olha aí que da hora. A gente já começa aqui pilotando os Paranauê. Mach 3. Três. Três vezes a velocidade do som. Caraca. Você está indo muito bem. Continua. Ok. Se prepara agora. Impacto em 5 segundos. Impacto em 3, 2, 1... Erro. Me pariu. Confirmado. Alvo destruído. Confirmado. Alvo destruído. Alvo destruído. Entra. Loswell. General Shepard. Ah, eu te conheço. Estamos em guerra. Você seria o primeiro a saber. Claro que eu seria. Me conta. Tem uma vista sobre o braço direito do Gorbrani? Hassan Ziani, major da Kudis. Ele tomou as rédeas pelo Irã. Fornecendo terroristas. Grana, armas, dados. É, ele é ambicioso. Ele é perigoso, senhor. Ele quer retaliação pelo ataque ao Gorbrani. Ele vai revidar. Não dá pra pegar ele no Irã. Ele não tá no Irã, senhor. Agora ele tá em Almazara. Que porra ele tá fazendo em Almazara? Só tem um jeito de descobrir. Atrás dele, então. Quando? Que horas são agora? Quem vamos mandar? A decolagem em cima. Certo. Os brasileiros estão embarcando. Você e os atentos vão liberar o time dessa vez. O sargento? A gente vai quebrar tudo, né, tenente? Vamos lá, senhor. Puta merda. Todos estão ouvindo? Sim, senhor. Algum problema? Nenhum, senhor. Dizem. A força aérea identificou os X na fronteira de Almazara. A inteligência confirmou uma concentração de soldados da Aquino Vale. Devem estar protegendo algo. Indicaram soldados protegendo três estruturas. O Major Hassan deve estar em uma delas. O Ghost e o Soap vão liderar uma operação para matar ou capturar o Hassan hoje à noite. O helicóptero vai levar duas equipes para locais diferentes perto da área alfa. A equipe brava vai vasculhar ele em casas 1 e 2 e a alfa a casa 3. As execuções estão liberadas. Mas eu quero o Hassan vivo para ser interrogado. Não se esqueçam. A AQ depende do Hassan. Certida lá, tomou referência. Boa sorte. A equipe brava desce aqui. Alfa segue a bordo para descer mais adiante. As duas se encontram no meio. Lembrem, a gente quer o Hassan vivo. Mas é capturar ou matar? Vamos lá, Soap. Bora. Cara, está muito, muito da hora. Muito realista a movimentação dos caras. Cara, o 1 já foi muito, muito legal. Mas o 2, até onde eu joguei, também está bem da hora. Fácil que eu tenho aquelas horas que... Aquela mentirinha de sempre. Aquela forçadinha. Mas aí... Funciona assim mesmo, né? Segura! Segura o vício! Ah, caralho! Freezer, não caindo! Não caindo! Será que eu vou ter que esperar aqui? Alfa, qual a situação? Alfa, estão copiando? Bravo! Não dá pra avançar! Tem muitos perigos! Ah, merda! Eles estão atirando na gente! Alfa, a gente está indo pra casa 1. Segurem firme! Ghost, a gente tem que assegurar o local da queda agora. Primeiro a gente procura o Hassan. Isso já vai ajudar Alfa. Depois o local da queda. Entendido? Entendido. Vamos lá. Vamos mudar o zoom? Ah, olha aí. Vou invadir a casa ali naquele... Naquele esquema. Eu vou colocar aqui, ó. Olha que da hora. Vamos lá. Vou invadir aqui justo pro cara aqui. Entrai, Fih. Nós estamos na sua cola. Caraca, velho Ah, essa arma aqui é boa, cara É um tiro Um kill Bora Barulho de gerador O que já era? Aqui, cadê a janela? Eu já sabia, tá, galera Eu já sabia, porque eu já levei um sustão a primeira vez Aí, o Ghost já meteu bala no cara ali Caramba Tá, deixa comigo, filho O que? O Ghost, o lançador já era Copiado Bom trabalho Ah, meu Deus Ah, meu Deus O jeito que o pessoal morre no jogo é muito engraçado O Hassan é o herói deles Eles vão precisar de um novo herói Tá vendo os caras forçando a voz pra deixar mais grã Ah, bizão aqui O cara resolve sair junto comigo? O cara resolve sair junto comigo? Parece só uma arma aqui diferente Aqui, será que ele é Al-Qaeda? E eles não querem falar Al-Qaeda? Tem cinco mortos e um ferido Só sobrou e eu aqui E eu tô com pouca bala Me ajuda com ele Não vai dar Eles estão aqui Na direção daquelas árvores Fogo neles Atiradores do muro Já tava certo, tenente Metei bala nos caras aqui Eu vou ficar de olho nos caras que vêm pra cá Eu acho da hora o detalhe da luz, né? A visão noturna ali no olho dos caras Meu Deus Não acerta ninguém Olha lá Desdozeiro miserável Mais munição aqui Acabei com um deles É, opa E? Acabou? Por enquanto Fiquem de olho naquelas árvores Tem mais deles na área 76, atenção aqui Quero suporte aéreo naquelas árvores Ok, entendido Se preparem Ainda não acabou 07, suporte aéreo em três minutos Entendido Ok O suporte aéreo tá chegando O cara também O cara também deixou Se lascou É, não dá pra ver nada Cuidado Se protejam Não mandamos granadas Eu vou ficar Eu vou ficar aqui desse ladinho Aqui Sempre deu certo Eles acertaram Um, dois, três Pelo amor Continua atacando Põe o cara aí Nossa Joguei uma granada sem querer Ai, ai Só mais alguns Matem eles E? Ali tem um cara lindo? Ah, levou a minha arma aí Tomei um tiro Não sei de quem, cara Olha lá Pelas costas Caramba, tinha gente aqui pelas costas, rapaz Ah, meu Deus Tá bonito, cara Tá muito bonito Os veículos Aqui é só ficar assistindo Economizem munição Deixa eles chegarem Esperem pra atacar Se preparem Peguem eles Que nem precisam ficar se preocupando Mano Grabo Eles deram um atacado Perigo próprio Suporte aéreo Tá na área Isso é da hora Foi parar longe Olha uma M4 Que da hora Oitinho Acertou Acertou Acabou? Eu espero que você... Tudo limpo Quilo 01 Não tô vendo mais movimento na área Obrigado Entendido, 76 Quilo 01 Voltando pro padrão de espera 76 Mandou um pássaro pras vítimas Copiado Se reorganiza O Alpha ainda é o Hassan Sim Vamos pegar esse imbecil Alpha, vem com a gente Entendido, Tenente Vamos andando Aqueles idiotas usaram a gente de isca, né? Eles têm suprimentos e estão lutando bem Graças ao Hassan A luz da novidade Você acha que o Hassan ainda tá aqui? A queda viu caminho pra eles Vamos ver se eles aproveitaram Eu curto muito o jogo assim Que tem essa pegada mais realista Em termos de missão Não é só aquela coisa Que você sai correndo que nem louco E aqui é assim, cara Se você bobear, você morre muito fácil Que nem aqui na frente Vai ter uns snipers Caraca, velho Eu morri na primeira vez que eu joguei Olha lá Eu tenho que achar onde que tá o cara Onde que tá o cara? Onde que tá o cara? Ah, como é que eles tão vendo a gente? Ah, aqui tem visão noturna A gente é algo fácil aqui Sniper derrubado Tem mais snipers no terraço Derruba eles Sobe, pro chão Ai, cara Ó, tá vendo? O atirador é seu Peraí, fi Peguei outro Boa Sobe Segue na cobertura A gente vai avançar Aqui tá em triste e irada Eles tão protegendo coisa grande Eles voam Abagou a gente aqui A gente não vai conseguir passar Sem suporte aéreo 76 Manda fogo naquele prédio agora Bom A gente não sabe se o raçã tá lá A gente não tem escolha 76 Acerta o prédio Mas não destrói ele Ah, o cara tá na minha frente Me atrapalhando Testemes copiados A caminho Vão pra aquele muro Se mexa Agora eu fico mais tranquilo Bora Eu recomendo pra quem gosta de histórias sobre as guerras Sejam antigas ou mais recentes Um canal chamado Sala de Guerra Muito bom Muito bom mesmo Pra quem gosta de conhecer histórias Curiosidades Esperto aqui Isso aqui é muito realista Muito da oeira Negativo pro raçã Negativo Nada do ar Vem Essas flicadas aí Não é muito realista Mas Nenhum desses caras É o raçã Isso Que susto Indo pro primeiro andar Avançando Primeiro andar A gente tem que pagar Um século de violência Contra a dor Juntos a gente vai Vingar a morte do general Corfran Vão pagar pela morte do general Se esses caminhos Nosso se quer Não vai Vingar a morte do general Tô quieto aí Que eu não quero ouvir Falar sobre esse raçã Mano Pessoal Eles estão em todos Os campos Derrubei um Bem Bem Vê o que você acha Por aí Olha O uniforme do raçã Então ele tava aqui A gente perdeu ele Quando foi pro helicóptero Tá dizendo que a gente Não devia ter ajudado Escolhas tem consequências Todos os bravos Tem movimento aqui Vamos indo Virei Se juntem lá fora Vai pra descer aqui O que é que eles ainda Estão protegendo? Ai caraca Deixa eu cagar Ai meu Deus Eu sempre aperto o F No lugar do Um depósito O portão tá aberto Ouve barulho lá dentro Copiado Vamos entrar Copiado Cara curto Como que eu jogo Caraca o cara Veio Tirado Virar Virar É Meus amigo Que não me ajuda Aqui Cara não avança Aqui se eu tenho A granada A granada Voltou Nenhum Os cara Os cara Obrigado por terem me ajudado Vasculha Vamos ver o que eles estão escondendo Esse depósito é novidade pra gente Aqui Agora eu não achei nenhuma intel pra pegar nem nada Tô falando meio baixinho assim porque tá meio tarde já Que porra é essa Tô gravando isso aqui já é uma hora da manhã Tudo em inglês Filhos da puta Mísseis palícius É um lançador móvel Mil quilômetros de alcance No mínimo Como é que o Irã conseguiu isso? 76 Coloca Laswell na linha Copiado Peraí Bravo 76 pra Watcher 1 Tá na escuta? Aqui é o Watcher 1 Pode falar Laswell É o Ghost Tem coisa grande aqui Me diz que é o Hassan Ghost Olha isso aqui Ghost Você pegou o Hassan Negativo A gente achou armamento O Hassan tem mísseis E são americanos 07 Encarregado da Golden Eagle Repete Por favor Repito O Hassan tem mísseis americanos Tá legal Saíram todos da sala Eu mandei todos saírem da sala agora O Irã em posse de mísseis americanos Mísseis americanos nas mãos da Aki E o Hassan tá movendo os nossos mísseis como se aqui fosse a casa da mãe Joana e a gente não sabia Isso dá negação plausível pro Irã Negação uma ova O Irã tá no meio disso Eu quero saber quantos são e onde é que tão pretendendo usar eles Se o Hassan tá movendo mísseis, alguém tá ajudando ele Bom, então eu aconselho que você descubra quem é Deixa o meu time duas horas com os mísseis Que eu descubro quem já teve contato com eles Negativo Eu quero eles destruídos General Tem inteligência quente lá Nossa inteligência já falhou, Laswell Eu não vou falhar na tática também Vai ter 500 inimigos naquele lugar quando amanhecer A gente tem que agir rapidamente Chefe da Gold Eagle pra Ghost Pega o seu time e resolve isso Eu quero os mísseis destruídos agora Entendido, Gold Eagle Amsterdã Que porra que Amsterdã tem a ver com isso? É um centro de tráfico Portos e canais sem segurança O Irã tem aliados E nós também Quem? O capitão Ele tá na colada aqui no país agora mesmo Essa é a primeira boa notícia que eu ouvi o dia todo Falo com ele e resolvo isso eu mesma, senhor Kate Laswell de volta na luta Eu quero isso resolvido Sem erros É assim que eu gosto Kate Eu quero Hassan morto e enterrado Até lá Nenhuma palavra É claro, senhor Vai chegar quando? Em menos de uma hora Onde você tá agora? Canais Numa ponte de olho num barco da Ake Tem um contêiner de mísseis nele? Negativo Nem a sinal Só espero que ele leve até o que tenha então Aviso você Yes Tá pronto Pronto, capitão Para de ir então Música Música Abertura Abertura